A pandemia escancarou o abismo entre estudantes de famílias de baixa renda e aqueles com acesso a ferramentas tecnológicas para aulas à distância. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que é dever do Estado acabar com essa disparidade. Ele propõe a criação do Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. A ideia foi apresentada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no início do mês. Precisaríamos encontrar uma alternativa para o atendimento a esses estudantes filhos de pais pobres, para que eles possam ter o seu computador, um tablet ou um celular com chip de internet, para que no próximo ano que vem, que ainda vai nunca mais, nós teremos as aulas habituais. Nós teremos sempre aulas híbridas entre o modelo tradicional e o modelo à distância. O programa utilizaria recursos do Fistel, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para ofertar a alunos equipamentos como computadores, roteadores, modems, tablets, chips ou smartphones e acesso à internet. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.